Boa tarde aí, tudo bem? Boa noite já, né? Estou acostumado a fazer 5 e meia, já são uns 6 e 3 por aí, né? Bom, o sensei Fernando chegou na bucha. Vamos conversar aí, Alex. Não sei se a música do desenho da minha filha tá alta aí, tá atrapalhando aí, não sei se ele tá alto demais. É, uma continuidade aí nesse assunto. Pode abaixar um pouco aí, não? Dá uma continuidade aí no assunto do, da credibilidade nas técnicas, né? Eu fico pensando, não adianta, eu repito muito esses temas, porque eles não são necessariamente repetidos, né? Os títulos são diferentes, mas muitas vezes a gente dá umas voltas e acaba, né? Tá alto, porque o som, ah é lá. Agora já abaixou. Essa coisa da credibilidade, né? Pô, quem tem culpa disso, né? Será que não houve aí uma mudança na sociedade, nas pessoas, as gerações, né? Já acostumadas a verem aulas de Karatê desde criança, né? E mesmo os que não praticavam, né? Quem praticava, né? Já ali nos anos 70 e 80, já praticava o programa da escola, do estilo que estudava, né? Quem não praticava, tinha acesso visual fácil, diferente dos anos 60, né? Até mesmo nos anos 70. Nos anos 70 já ficava uma coisa mais, né? Uma escola aqui, outra ali, tudo de Karatê. Mas o acesso, o que que era o Karatê? Como é que ele era usado, né? Como é que era a funcionalidade? Como é que era a mecânica, né? Antes só tínhamos aqui o Box, né? Como a gente sabe, né? O Box. E o chegado do Karatê, o Kamae é diferente, a mecânica é diferente, né? Tudo diferente, né? Eu acho que foi um processo natural, essa coisa das pessoas, mesmo adeptos do Jiu-Jitsu, né? Que sempre foram oposição a todos os outros, né? O pessoal do Judo, o pessoal da Capoeira, o pessoal do Box, né? O pessoal todo já foi se habituando, né? A ver o Karatê, a ver qual era o ponto forte, qual era o ponto fraco e tudo. E quem que estava ali nas escolas de Karatê estavam condicionadas a fazerem, a fazerem ali a mecânica do estilo arte, né? E não houve uma maldade na mente dessas pessoas que praticavam Karatê de imaginar como é que era lutar com o Judo, como é que era lutar com o Kung Fu, como é que era ajudar lutar com o Taekwondo. Algumas pessoas, obviamente, a gente pode generalizar, mas não era uma coisa comum das pessoas pensarem, né? O cara entrava no mundo que se ele sabia o Karatê, ele ia se defender em qualquer lugar. De qualquer pessoa. E o certo seria esse, né? Mas acabou que as pessoas se condicionaram a lutar contra o Karatê, se condicionaram a lutar contra o Taekwondo, né? E assim por diante. E a gente não viu, de lá pra cá, volto a dizer, nenhum grande mestre instruir na sua escola, né? Programas de treinamento pra mostrar como o Karatê é fora daquela formalidade Karatê versus Karatê, né? Então a gente sabe que eu ouvi tudo isso, eu acho que assim, meditar sobre isso eu acho bem legal, né? E você vê a que ponto chega o preconceito das pessoas com Karatê e com essas artes que tem catar, formas e tal. Porque uma defesa de rosto aqui do boxe, quando ele defende, né? Primeiro, na minha ótica é muito mais arriscada, né? Se você tomar um soco, tá? Aqui, de um modo geral, você já tá escorando o teu corpo, né? Eu não vejo muita segurança. Pá! De luva é uma coisa, agora na rua o papo é outro. Né? Ronaldo Luz, seja novamente bem-vindo. E quando você faz assim, Né? Como no Sotinho, por exemplo. Pá! Né? Cara, isso aqui é aquele velho, mas ele é o quê, né? Pode ser um huracan, né? Cara, por que o preconceito de ver um cara assim? Ah, isso aí não funciona, mas não funciona, isso aqui é uma defesa de rosto, ó. Punho fechado. Inclusive, o Karatê Shotokan, ele tem essa peculiaridade, diante dos outros estilos, de até mesmo ter o hábito, né? De usar mais os punhos fechados o tempo todo. Né? É o tempo todo, muito mais, né? De punho fechado. Então, cara, como é que pode? Como é que pode as pessoas acharem, cara, porque tem um determinado movimento lá que eles não entendem? E não funciona, não é? Então, pô, cara, eu acho assim, ou o adepto entendeu e vai saber aplicar e vai ter uma versatilidade diante da realidade, que vai ter uma espontaneidade de ação e reação, principalmente na rua, né? Que qualquer ação pode ser muito perigosa, até mesmo de um leigo, sabe? Ou o cara vai ter essa consciência e ele vai usar bem o que ele aprendeu ali, né? Ou realmente vai ficar uma coisa... O cara só é bom no dojo dele. Só sabe usar no dojo dele, né? Acabei de ver um vídeo do sensei Kleber Santos mostrando técnicas de kumiuchi. Dificilmente são ensinadas na academia. Exatamente. Exatamente. A gente conversa muito do kumiuchi, eu e ele, né? Sensei Paulo Henrique, seja muito bem-vindo, sensei. Vamos marcar aquela segunda live lá pra gente se divertir. Mas é exatamente isso. E tem muito mais coisa, hein, Alex? Tem muito mais coisa de kumiuchi. Ele só gravou uma coisa. Tem muita coisa. Tipo assim, de recurso de você, entendeu? Não deixar o cara agarrar, começar, entendeu? A dar trabalho ali, né? Porque aquilo, o que você pode fazer, né? Em pé, você faz em pé, você pode fazer ali. Entendeu? No chão, se estiver por baixo, entendeu? Machucar, pá, pum, pum. É uma coisa assim. Não pode deixar ele pegar, tá? Não pode deixar pegar e segurar um braço. Se ele não segurar, você pode ir minando dele ali. É uma coisa que você tem que treinar, né? Nós, todos nós, né? Temos que treinar. Temos que repetir, repetir, repetir. A mesma coisa é a movimentação de perto. Nessa semana, esse é o nosso semana aí, o sensei Flávio me enviou um vídeo duro de treinamento de Aiki Jujutsu, né? Do Nagashima e o Aiki Jujutsu, que é o Nagashima pessoal, o Aiki Jujutsu pessoal do falecido mestre, também de judô, Nagashima. E eles estavam fazendo o movimento, que era teusai o quê? Tecubi e davam tatê, né? Pá, pum, pum, pá, pum, pum, né? Então você vê, e o sensei Flávio já falou, só dessa dificuldade, dessa movimentação, tá? Pá, pum, pum, que não é difícil, né? Mas o hábito desse diálogo de braços, às vezes no Shotokan, ele não é explorado, né? E na realidade, a gente pode fazer muitas combinações, porque os movimentos são os mesmos do Inshun, os mesmos do Hunga, os mesmos, muitas vezes, do próprio Muay Thai, né? Existe essa condição de diálogo, né? Amar, beleza, é isso? É, você já vem vendo aí. Então, o que que acontece, gente? Então, o movimento dele era basicamente isso. Fazia aqui o... Teusai o quê? Completava aqui e batia um tatê, né? Depois do outro lado, tá? É fácil, né? E ele entrou em contato comigo, porque ele sabe que eu lido com isso. Então, dentro do Shotokan, eu conheço. Papá, papá, né? Fariu um Ura. Papá, papá, né? O Yoko, que eu já mostrei. E aqui já vira um Tsukami, né? Papá, papá, pum. Entendeu? Quando vocês fazem as combinações, né? Compreendendo o movimento e sabendo que pode casar uma técnica com outra, não é esquecer o Katar, mas é esquecer a combinação formal do Katar. Entendeu? Então, é... É esquecer, por exemplo, o... Como é que é o nome? O Réanidã. Você esquecer que daqui, né? Vai vir pra cá, né? Esquecer disso. Esquecer disso. E tentar encaixar algum desses movimentos. Entendeu? Aí você começa a fazer combinações, né? Ele tava aqui, ele fez aqui, né? Pode fazer um Tsukami. Aí já entra... O Tetsui daqui, né? Vamos lá. Papá, pum. Tsukami aqui, ó. Esse Tsukami, tá? Vem depois do Tecubi. O Tsukami nós temos no Jion, como eu falei, né? Jion. É, ó. No próprio... Isso aqui pode ser, né? No Hangetsu Pá. Pode ser um Tsukami também. Vai depender muito da ótica aí. Ter um pouco mais de dinâmica, exatamente. Porque as combinações, elas são... Sempre muito grandes. Já falei bastante do... Do... Tatsuki, né? Pá. Geralmente, o que a gente aprende? Pá, né? Pá. 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 Sempre... Acabou. Acabou, né? Se você estiver aqui, né? Pá. O Brando defendeu. Atacou. Se o cara defende, você pode... Transformar isso em... Uma hora ximp. Pum. Né? Pum. Porque ele tirou. Você entrou. Tirou e entrou. Entendeu? Então, no caso aqui... Pum. Né? Defendeu. Bateu. E bateu. Como pode também, dependendo da situação, se ele empurrar... Virar um Yoko de novo. Né? Yoko... Yoko. Ou um Awashi. Então, você começa a ver aqui... Aqui... Bateu. Defendeu. Bateu. Bateu. Já fica ligado aqui no teu centro para tirar. Entendeu? Existem várias possibilidades. Pá. Né? Pá. Pá. Defende aqui, né? O nosso centro. Pá de novo. Pá. Pá. Né? O teu usar o quê? E o ura. Pá. Pá. Né? O Otoshi. Empe. Pá. Pum. 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 Né? Embaixo. Né? Existe tudo isso. Pá. Pum. Pum. Subgrou. Puxou. Bateu. Segurou aqui. Bateu. Né? Pá. Pá. Né? Pum. E vai ter sempre essas possibilidades. Né? O próprio Maosh. Né? Maosh o quê? Né? Sempre vai ter. Pá. 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 Pum. O que eu estou fazendo? Tê Nagash o quê? Garanto com o Wayan Haishu o quê? E Maosh em R. Pá. Pá. Pum. Pá. 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 Né? Pá. Então, sempre existe essa possibilidade de diálogo. Mas não há muito hábito, né? Pá. 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 Dá para fazer muitas combinações, né? Ao longo do tempo eu tenho mostrado alguma coisa. Mas não é uma coisa de outro mundo. Sabe? Defendeu. Bateu. Defendeu. Bateu. Defendeu. Bateu. 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 Defendeu. Bateu. Bateu. Pum. Dá para fazer combinações. Bateu. Entendeu? Pegar o hábito de segurar o cara. Sukami. Joelho. Joelho. Entra. Entra. Pá. Bate. Tanta coisa. Entendeu? Então, acho que é basicamente isso que falta. Falta uma coisa de se soltar mais. Né? Se ver mais na movimentação. Porque eu falei com ele. Olha. Uma coisa é você defender, né? E bater. Defender. E bater. Defender. E bater. Outra coisa é estar curto. A distância. E você ter que... Né? Se garantir logo. Né? Ser mais rápido. Então, vai ser... Essa contração aqui. Ela é outra. Ela tem que ser mais rápida. Né? Entendeu? Ela tem que ser mais rápida. Tá vendo? Tudo, ó. Aberto. Pá. Ah, mas fica diferente do habitual. Fica. Porque não está se acostumado. A fazer nada disso, sabe? Lá tem embaixo. Né? Essa dinâmica... Não se tem hábito. Depois eu te mando aí, o Sensei Fernando. Não se tem hábito de trabalhar... Relaxado. Pá. Entendeu? Pá, pá, pum. Pá, pá, pum. Entendeu? Não se tem. Então, tem que compreender a... A aparente movimentação complexa. Para que a gente saia do aparente básico. Né? Então, o quanto as pessoas estão entendendo bem o básico bem feito. E o quanto elas estão entendendo a necessidade da compreensão mais profunda do complexo. Sabe que está acontecendo isso? Talvez não. Aí o que eu sempre falo. O cara não vai se ver aplicando... Para tirar. Porque uma porrada de cacotô ou queitor... Tá? Também machuca aqui se o cara não tiver treinamento. E o cara não vai se ver fazendo. Tá? Não vai se ver usando o dedo. Entendeu? O dia desse o rapaz perguntou pelo... Pelo YouTube. Você tem segurança, sensei, de aplicar golpe no dedo? Eu falo, ele tem. Senão não vai ficar com a pinga que o cara tem. Tem que ter. Pá. Pá. Pum. Pulso. Né? Tetsui. Pum. De novo. Pá. Cara, se não acreditar... Vai fazer o boxe ou o Maitai. Porque não faz sentido. Não faz sentido praticar uma coisa que você não acredita. Entendeu? Então eu falo, porra... Se entender bem... Vai ver que é pau pra toda obra o karatê. A situação de média e longa distância. A situação de perto. Entendeu? Pra... O uso de dedos, falanges. Cara, faz a diferença. Quando caiu-se na ideia de que o karatê é só soco e chute. Igualou o Maitai. Igualou ao full contact, ao kickbox. Não, o karatê, não. É porrada em lugares. Não é pra definir. Sabe? É agarrar. Orelha, cabelo. Pum. Elefo puxa. Bate. É. Dedo no olho. Dedo no olho. Dedo no pescoço. Taqueia. Aqui. Testículo. Porta no braço. No joelho. Mandíbula. Cavalei esse nariz. Tudo isso que eu tenho falado esses dias todos. Faz a diferença. Se aplicado na hora certa. Dentro das circunstâncias. Circunstâncias. Circunstância correta. Então. Já tá esse WhatsApp me perturbando aqui. As torções. Pega. Bate. Torce. Torce pra um lado. Torce pro outro. Vai depender, né? É uma coisa que a gente tem que sempre aperfeiçoar. Porque a gente usa pouco isso. Né? Usa pouco. Esses giros. Tem que treinar. Treinar. Repetir. Repetir. E aquilo que eu tava falando pro sensei Flávio. De perto é a mesma coisa. Treinar. Papapapapapum. Papapapum. 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 Uma coisa que seria formal, né? Um. Tem um raio chute aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. It. It. San. Chi. Bu. It. Mi. San. Chi. Bu. Né? A coisa é você se imaginar livre. Pá. 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 Papapapum. Pá, né? Defendeu. Aparou. Bateu. Defendeu. Bateu. Né? Pá. Pum. Eu acho, velho. Pá. Pum. 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 Sabe? Tem muita coisa. Pra fazer. Rira. Muito recurso. Muita coisa. Não é questão de estar aqui inventando uma linha. É questão de fazer combinações diferentes do habitual. João. Ou seja bem-vindo. Sabe? Pegou. Bateu. Pá. Chutou. Pá. Pum. Fazer as combinações. Acreditar. Você tá defendendo bem o centro. Pá. Pá. Pum. Sabe? Acreditar na técnica. Você tem que conhecer o movimento. Dominar a execução do movimento. E dominar a execução da técnica. Muitas vezes passa abatido tudo isso, né? E aí vai gerar aquela coisa da maioria dos caras falharem contra o boxe, contra o muay thai lá. E aí, meu amigo, como é que fica a história? Vai todo mundo ridicularizar o karatê. É o que tem acontecido. Você fala sobre praticar karatê. Ah, karatê negro já não dá. Mas a tensão que dava no passado. E é o que eu tava falando nisso aqui da live. O Shotokan em si, embora tenha essa coisa da mão aberta, né? Essa coisa de você pegar roupa, pegar cabeça, dedo em olho. Tem essa parte bem, né? De Okinawa. Que é bem explorada no Goju. Mas a gente tem que explorar ali no Shotokan. Porque também tá lá. Apesar disso, ele tem realmente o hábito de muito punho fechado o tempo todo. Então, cara, usa, sabe? Compreende. Pá, pum, 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 sabe? Usa a movimentação, usa o que que tá ali. Defendeu? Pá. Defendeu? Bateu. Sabe? Tenta materializar. Pá. A gente vai ficar, porra, na prática de quanto cara informal, o cara vai chutar tudo. Pum, segura. Pá. Dá um tapa. Defende aqui, ó. Pá. Pum. Muitas vezes, a tua defesa não vai ficar tão alinhada ali, o quanto você quer que saia bonitinho. Mas vai sair um teu zai o quê? O tá ter que sair aqui, vai sair aqui em cima. Pá. É sobrevivência. Porque não tá dando tempo. E você tá bonitinho. Eu acho que essa expectativa de sistema, extremamente a rigor contra os outros sistemas, é que frustra o Karatê que ele começa a não acreditar mais. O lance de ter estabelecido os exercícios, a execução de técnica, tudo tão bonitinho, tudo ali ajeitadinho, eu acho que traz uma expectativa até pro próprio Adepo de que tenta tudo perfeitamente. Gente, se a gente for franco, quando a gente vê um kagau lutando, um yahara, no campeonato, você vê que eles estão lá, até vai ter o Rekyashi, mas vamos pensar que aquilo ali é Karatê contra Karatê. Se tem uma luta, né, que vai haver determinado dia, Boxe contra Karatê. Cara, o cara do Boxe estudou os vídeos, estudou, viu alguém, né, eu tô falando de hoje em dia, eu tô falando de passado, né, o cara vai ver que o hábito do Karatê é, defendeu, bateu, defendeu, eu tô falando formal. Cara, e às vezes não é assim, por quê? O cara vai ver que, ah, defendeu, quando estiver batendo, ele pode se esquivar e, pum, devolver um soco aqui. E agora, pum, não dá tempo, o cara for rápido, entendeu? E aí? Então tem que levantar, tem que levantar a guarda, sem esquecer, obviamente, né, do centro, né, mas tem que estar disposto a inclinar a cabeça. Para trás, para trás, para os lados, tem que estar, como é que não, cara, defende aqui, ó, maio de hernero aqui, o próprio, né, maio de hernero aqui, nagacho que, aliás, aqui em cima, pá, pá, entendeu? Adaptação para a realidade, eu acho que, assim, é a falta de naturalidade, né, e uma ânsia de impor a rigor o Shotokan contra os outros, acreditando que seria como era, como era nos primeiros tempos, né, e a gente, o pessoal do Shotokan dava um banho aí, nem muita gente. Acabou que ninguém, sabe, eu acho que foram décadas muito se apoiando em filmes de cinema, vendo pouquíssimas vezes os próprios mestres lutar, não sei o que acontecer, alguma coisa, entendeu? Para ocorrer determinada ilusão e, sabe, uma perda de contato com essa realidade que, cara, sabe, eu tenho que defender aqui, defendo para cá, eu bato, e aí você vê, né, cara, qual é a diferença? E aí você pensa, se eu for ver sobre essa ótica, vou defender, ó, vou botar a técnica, pá, né, pá, formal, na realidade, pum. Cara, eu tenho que defender mesmo, o cara é perigoso, entendeu? E vou lá, pum, vou arranhar para cá, é adaptação à realidade, pum, para cá. Por quê? Se o cara for bom, para ele não, ele tem um, a chute são coreana, é essa, tá lá, deita, quer para o chute passar, vai chutar, arreia, arreia para trás, tchum, entendeu? Pá, pum, e não sacode, pá. Então, contra um cara do Taekwondo, não fique assim, na hora de dar o golpe. Deita mesmo, porque o golpe do cara vai passar em cima, entendeu? Pode ter certeza, eu acho que até quando eu sei que é, né, até meu cara, quando for, né, no caso, quando ele virar para dar um Shiro Geri, que para eles é Tichagi, e você tem que, né, sair e mandar o Shiro, o Muramaoshi, né, aqui no caso, o Shiro Geri, o Muramaoshi, né, pum. Pum, a perna está ruim, por isso que eu estou fazendo devagar, né, então, por exemplo, já é uma outra realidade. O cara do boxe é perigoso, eu tenho que lutar com ele ligado, entendeu? Vamos para o trabalho, para ele, pum, se o cara não vai trair, por exemplo, pá, pum, não é? Pá, pum, pum, eu não posso querer um porcaratê retinho, sem tomar um determinado cuidado, para então, passou aquilo ali, o cara deu um mole, aí tu entra no caratê, pá, com a característica do caratê. Mas inicialmente, você ir de cara, eu acho que pode ser uma furada, entendeu? Ir de cara querendo, quiser me guiar, sabe, eu acho, joga o jogo, pá, opa, pá, defende, cabeça, valeu, pá, pum, vai jogando um jogo solto, acho que falta, não, cara, ter essa versatilidade, entendeu? É o cara se permitir. E é nessa hora que eu falo, gente, vai ter a possibilidade de dialogar, né, né, com o cara aqui, que soca muito cabeça, pá, pá, pum, né, vai poder dar as cotoveladas, ajoelhadas, né, vai poder, como vai poder também, pá, pum, né, inclinando, pá, né, pá, vai poder fazer essas coisas, vai poder usar muito, né, o cunho fechado, né, pá, pum, 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 tem como, cara, eu preciso falar, o cara tem que ter, ele é tão expressivo, ele é tão completo, né, que ele vai também te permitir ali, fazer com o cara, do 21, pá, pum, 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 também vai ter essa linguagem, pá, 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 entendeu? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, pá, 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 claro que, claro que, muito disso não vai acontecer dessa forma, porque não dá tempo, tá? Mas se você tem um treinamento além desse, pá, né, hora, só vinha de 6, gatinho, você treina, pá, pá, ó, defendeu, bateu, 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 piff, torta o treinamento fluido, entendeu? Ah, agavou, vamos ler aquela linguagem, Braço do cara aqui Aqui embaixo Pega Pescoço do cara Tá muito junto Tá todo espertinho Por dentro do joelho Ou mesmo no joelho aqui Entendeu? Não deixa Cotovelo Dá pra fazer Não tem que ser versátil Não pode ser acadêmico Certinho Vai usar o Karatê Diferente São as mesmas técnicas Tudo que tá ali Só que solto Vai aparecer o que o Chotoká? Gojuri Kung Fu Entendeu? Ficou ruim Ficou ruim, não deu tempo O cara tá lá O cara Pum Você vai cair Não dá pra fazer aqui A câmera não vai pegar Tamborando aqui Pum Vai junto com o cara Pum Né? Pum Ah, Sodré Os Quem é? É o Sensei Sodré? Ebert Parece o nome do Sensei Leonardo Sodré O Aikido Então eu acho que isso Aí vai entrar Quando você se ver Numa situação de perto Vai entrar o porquê Das técnicas de dedo As falanges Aí você vai encontrar A serventia daquilo Entendeu? E aí você já Não está se preocupando Pum e fechar O tempo todo Defender a cabeça Outra perspectiva Né? Agora é a Tsukami O Yoko Entrando no peito Né? No rosto Né? Se a cabeça Tiver abaixada Aqui Vai bater A famosa Pum Na Nuca Faz uma guilhotininha Aqui Tá? Quer dizer Existem opções De defesa Nossa O cara é do boxe Pô O cara é do boxe Pô O boxe picozão Pô Ih, não O cara é do jiu-jitsu Tá tímido lá Pô Cadê o espírito combativo? Medo todo mundo tem Inclusive ele Porque o que você treina É diferente Entendeu? É diferente do que eles treinam Agora Cabe a todos nós Sim Treinamento constante Com essa ótica Entendeu? Eu tô tratando aí Minha perna Hoje Tá fazendo dois meses Que eu tô tratando a perna Vou entrar numa outra etapa Agora Que é de Fortalecimento E a continuidade De alongamento Quer dizer Vai demorar mais uns 45 dias Só no final do mês Do outro mês Que eu tô começando aí A poder fazer um treinamento pesado Né? O intuito Ainda mais quando a gente fica muito parado De um treinamento Sabe bom Tu quer treinar com tudo Então a tendência é essa Treinar lá Catar Par 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 Treinar com Par 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 Teinar Teinar os caras Tá todo Alinhar o que tiver que alinhar E dar uma continuidade A esse tipo de pesquisa De treinamento Treinar Dedo Né? Não só aqui Que tá meio solto Dá pra dar um porradão aqui Entendeu? Então vocês estão vendo a ótica É diferente Pega a cabeça do cara E bota a ura Com um quadril Né? O mesmo princípio Que a gente treina Entendeu? Ou Ou Tá? Pescoço Pescoço Pra alinhar o cara Igual no Como eu já falei Porra Tem reações Então vai ter sempre Reações Funho fechado Diferenciado Dá pra tu Sabe? Tá Pum Pum Não vai ficar bonito Isso aqui é muito bonitinho Sozinho Na hora Fica uma coisa Esteticamente diferente Do que a gente tá acostumado Bonitinho No Shotokan Entendeu? Se vocês acharem que eu tô Falando demais Vejam o vídeo Por exemplo Do Tatsuenaka Quanto cara do Jiu Jitsu Não tem nem misturso Porra Sétimo dan J.K.A Será que já não é oitavo Vai saber Não mostrou versatilidade Entendeu? É um mestre Pra mim o mestre Sabe demais Tem muito a me ensinar Mas a gente é carioca A gente é brasileiro Eu sou carioca Aqui fora A cobra fuma Se eu não tiver um Karate Com aquela pegada Um Karate Raiz E alinhado mentalmente Com o que tá acontecendo Aqui em volta Eu vou ficar careta Então não é ficar só Fazendo catar bonitinho Entendeu? Não Tem que entender O que tá fazendo Senão não vai ter fé No que pratica Vai ver O cara lá do Jiu Jiu Jitsu Eles acreditam Que eles vão te pegar E arregaçar na rua Tem uma coisa O cara do Maitai lá O cara acha Que ele vai fazer tudo aquilo O cara do Boxe Porque eles confiam No sistema deles Então se você pratica Um sistema Que você não confia Você tá no lugar errado Ou você vai lá E mete a cara Pra entender o sistema Entendeu? E entender Que tem que sair do sistema Quando precisar sair do sistema Sem sair da arte em si Entendeu? Ou não vai ter serventia Na tua vida Quem quiser aí Depois me pede Que eu envio Um vídeo completo Pra vocês Seja pelo Instagram Ou pelo Youtube Eu vou ver O que eu consigo salvar Às vezes eu salvo os dois Mando, né? Fica salvo no Instagram E no Consigo postar no Youtube Mas é basicamente isso, cara Sabe? Um antebraço Ele vai servir Pra quebrar De várias formas O teu ombro Vai servir de alavanca Aqui pra Quebrar uma junta Sabe? Um antebraço Vai virar a guilhotina Como aparece lá no catar Quer dizer A pegada marcial Tem que haver Sabe? Hoje eu tava vendo O vídeo do sensei Nobuaki, né? Canasal A filha do sensei Canasal Já falecido Dando uma rasteira de frente Apoiando no chão E virando Dá pra fazer aqui Ainda mais Com a perna recuperando Passava o pé Entendeu? Ele no chão Passava o pé Pra derrubar Eu já vi O Berteu Fazer o contrário Passando o pé Por baixo No chão Entendeu? Pra coisa Se você raspar o pé Quer dizer Poucas pessoas Lidam com as rasteiras Dessa forma No karatê Vai vir mais aonde Lá no Na capoeira Aí o cara faz O cara faz isso Pô, tá misturando o capoeira Não, vai estudar Que você vai ver o karatê Ele tem Se usa a dedo Né? Pá No chão Tá usando o goju Não, tem no chão Porque caiu em desuso Meu amigo Mas a marte completa Os caras estudaram Estudaram Pô, a bagagem dele Era grande Ele poderia não ser O melhor Karateka Porradeiro Da época dele Lá Mas ele tinha Uma bagagem Muito grande Né? Fora que conhecia Outros grandes mestres Lá O Miyagi Maguni Né? Os mestres Deles todos E tudo Pá Bagagem é grande Sabe? Por mais que o Yoshitaka Funakoshi Tenha Dado os pitacos Modernos dele Nishiyama E Nakayama Foram naquele Naquele barco E foram, né? Fizeram o Shotokan O Shigeru Egami Foi e fez a Shotokai Mas ele sabe Dessa politicagem toda E de como Foi a coisa Mas gente O Shotokan Ele vem de Okinawa Não tem essa Entendeu? Então se você For pra ir na Né? O Shotokan Entendeu? Com esse espírito Tá? Entendeu? Ele vai ter Esse espírito Entendeu? Igual lá Os outros estilos Vai fazer diferente Porque o que Que vai fazer Ser um movimento Diferente Aqui Vai ser o hábito Deu Me imaginar A situação Diferente Ó Aqui eu tô Um Tsukami Que fazem Um Motodate E um Gyaku E um Yoko Emp Né? Porque é um lateral Não tô Porque não Como é que eu vou chamar isso aqui De Tate De Tate Emp Ou Mayemp Até que tá sendo aplicado Mas A ideia Né? Eu tô aqui Pra Tum Né? Quem me vê de lado Vai me ver assim Né? E aí? Ah, mas tá indefinida Igual aquela história De um vídeo Que o cara Me vira de costas E derruba o cara assim Ah, pra mim É um Shiro Falei, pô Mas pra mim Também é pra Sunyoko, né? O cara Faz assim E vira, né? Então Isso não importa Mas aí qual é Não tem nome Cara A situação pediu aqui Pra eu Entendeu? Tá A sua quebra aqui As pessoas ficam preocupadas Com o Kamae Né? Se você tá livre lá Ah, mas esse cara aí O que? É Xotocami, né? Né? O cara tá Tu tá ali Tá estudando a possibilidade Ah, já quer aparecer Quer pra fazer Não, cara Isso é um estudo O que eu vou ter que fazer aqui? Tem que defender Bater Entendeu? Então, cara Deixa fluir Deixa a mente fluir Mas com o pé no chão Pé no chão Eu percebo que a gente Cresce dessa forma Entendeu? Não é querendo inventar movimento Não está lá Inventando movimento nenhum ali Né? Isso aqui Se você tá em frente ao cara E você tá, né? Hoje em dia quase não acontece luta assim Nem digo que eu me tenho Não dá tempo Um quer comer o outro na porra Mas principalmente, sabe? Numa situação De um cara de otágio marcial Não fica definido Pra ir a Karatela Kamaê do Xotokan Não Deixa o cara no estédio Fica ali, entendeu? Porra, entendeu? Dá uma disfarçada Entendeu? Não fica evidente Confunde o cara Entendeu? E o espírito de combate Quando for lutar Realmente Esteja preparado Pra tomar uma porrada Pra não desestabilizar moralmente Porque É... A maioria de nós já passou por isso Tomou uma porrada Ficou Opa! Nervoso E isso aí acaba Com o lutador O cara pode ter o treinamento Que for Se ele entrar numa De... Sabe? Se ele não entrar numa, aliás Né? De ter o espírito de combate Ali Cara Vai tudo por terra Eu já passei por isso E vi outras pessoas Passarem por isso Então Meu próprio sensício Ele falou O negócio é o seguinte Tomou uma porrada na cara Respira fundo E vambora Não deixa Que o cara faz isso Pra desmoralizar Né? O cidental E falava até muito isso O cidental tem essa coisa Que ele acertar a cara Pra desmoralizar o outro Né? Só que Em realidade Os golpes Até mais perigosos São aqui No... No... No tronco Né? De um modo geral Os ternos Os pontos vitais Né? Que pá E de fato Tanto que a gente treina Muito o chudão Né? Não é à toa Não é Ah, por esporte Não Tem essa coisa também Né? De treinar Ter uma porrada Uma senhora porrada Né? Pra isso Mas eu acho que faz parte Você estudar Todas as possibilidades Fechar o centro do corpo Quer dizer Entender a estrutura do Karate É o que eu estou tentando É o que muita gente Está tentando Mas é o que muita gente Está ignorando também Né? E... Uma vez Um indivíduo falou isso lá Numa entrevista Sobre o Enchun Ah, o Enchun Você entende Ou você não entende Cara Isso serve para o Karate Ou o cara entende Ou o cara não entende Se ele achar que isso aqui Vai ser Alinhadíssimo ali Né? Só com exercício E ele não entender aquilo Na realidade Não vai ter serventia Entendeu? Alexandre Seja bem-vindo aí Boa noite Entendeu? O cara não entende Desviar Dar o Raitou Entendeu? Tudo que está por trás Das técnicas Né? E o que não aparece De uma forma evidente Porque o Shotokan Tem muito disso Como disse o Sensei Flávio O Shotokan Ele esconde muitos movimentos As técnicas Do Kinawa Karate Entendeu? Tem muita coisa Ele criou um hábito Ali Coisa do japonês mesmo Né? De ser mais misterioso Né? Aquilo ali já é uma pitada Mais, né? Enquanto antigamente Era bem mais Né? Aquela coisa Como sobreveveu No Gojuryu No próprio Kyokushin Né? Já o japonês Apesar de fechar muito o punho Né? Ele esconde as técnicas Muitas vezes Daqui vai sair A mesma coisa Que vai sair Do cara com as mãos abertas Sabe? Tá uma besteira As pessoas se preocupam Com esses detalhes Ah, mas o problema É o treinamento O problema não É o estilo Todos eles se encontram Tecnicamente O problema é o treinamento É que uma escola Foca só mais nisso E outra só mais naquilo Né? Muitas vezes O que é essa escola Que está se focando Falta muito nessa Né? Que é nessa escola aqui Mas o que é essa Que também está se focando Falta nessa Então Se você tem uma visão Global da coisa Uma coisa muito Mais aberta Você vê que eles Podem Sabe dialogar entre si Porque os Katar De Anubus São muito ricos O nosso amigo Alex O nosso amigo Alex Viu lá o canal Do Sensei Kleber Eu já indiquei Ele leva bastante tempo E ele viu Aquilo lá É chorinho E aí? Entendeu? Então é isso Ó Tijuca entrou aí Tijuca Para crianças Vai me dar um cascudo Virtual Né? Ó Já mandou coração Pra dar ideia Pra vocês mandarem coração aí Porque sinal meu amigo O Instagram não ajuda A minha página não Se eu não ganhar coraçãozinho Eu não tenho ajuda Não tenho relevância No Instagram Aí fico limitado Quanto mais A página me der De ferramentas Eu trabalho Fica com mais qualidade Entendeu? Pra anúncios De lives Pras lives E assim por diante É isso que eu sempre peço Pô aperta o coraçãozinho Pra dar um tchan na live aí E quem quiser marcar lá Pessoas aí É só marcar na seta A lista de vocês Vai aparecer a vocês Mandem pros seus amigos aí Que querem Que vocês achem Que pensam igual Olha isso É basicamente isso Exatamente Ela tá dizendo aí Essa ferramenta Pra produzir conteúdo Essa aí ó É o Tijuca para crianças É da minha mulher Essa página dela Nasceu aí Através do nascimento Da nossa filha Pô o que vamos fazer Com ela Pequenininha e tal E aí Ela bolou essa página E começou a divulgar Os eventos do bairro Então foi assim Que começou Essa história dela Quem tiver filho Morar por aqui Ou próximo Dá uma olhada lá Confere lá Que é bem legal Tem as dicas Embora agora Esteja mais parado As dicas que ela tá dando São mais de brincadeiras Em casa Quando tem É mais difícil Mas quando a vida Tá normal É basicamente isso Então gente Voltando pro Karatê É conhecer Sabe Por que que tá fazendo Aquela técnica Por que que tá quebrando pra cá Por que que tá arriando Esse pra cá Por que que sobe pra cá Por que que tira pra cá Entendeu Entender E treinar E treinar Tem que treinar Entendeu Tem que treinar Se não treinar Vai ficar um dedo Que vai se Quebrar Você vai quebrar teu dedo Não vai ter Sabe Funcionalidade O chutou Tanto pra cá Quanto pra cá Se não tiver treinado Não vai machucar ninguém Né E um cara altamente treinado Ele podia quebrar Tem isso aqui Pá Não é defesa Entendeu Se não levar a fé Não treinar Como tem que ser E é difícil Dói Né Dói você se habituar Lá a treinar De pão fechado Os dedos Bater na Né Seja lá Que lá Ou lá Num portal Dói Mas faz parte Do treinamento Lembra Quando o tailandês Lá batia Quando eles batem Lá Em Palmeira Lá É o Treinamento De corpo deles Agora A gente também Dá pra fazer Só Dá pra treinar Cara Dá pra treinar Entendeu Dá pra treinar Dá pra fazer Dá pra acontecer Né Esse aí Kleber mostra A décima queda Né De Nodo Kozai Que não está No livro de Funakoshi Ah Tem muita queda Aí Né O Alex Tem muita queda Tem essas clássicas Né Que ele está mostrando Né As do livro Também Inclusive Mas tem muito Pô É o tempo todo Que ele vai te dar Um tiro E tu sai Pum Derruba de cabeça Te deu uma Grito De Derruba Né Aquele O Kataguruba Cabeça Entendeu De frente Deu uma De frente Grito No pescoço Pega Cabeça Também Tem muita queda De cabeça Entendeu Muito brabo É Porque a gente Treina pouco Isso Cara A gente tem que Treinar muito Isso A coisa de Pegar Igual o cara Bom de judô Ou de aikido Está acostumada A parar golpe Ficando fera Nisso Cara A gente tem Um estilo Extremamente rico Se você enxerga Dessa forma Como enxerga Porque ele vai Dialogar De uma forma moderna Com as técnicas Que estão lá dentro Né Só que você não vai Voltar aqui Formalmente Né Um coxinho Né Pum Pum Não vai Você pode Você vai poder É o mesmo princípio Entendeu É o mesmo princípio Pum Eu só não estou chegando aqui Mas estou batendo 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 Pum O giro está feito Pum Pum Eu preciso sobreviver aqui Entendeu É coisa de Disfação de luta real Pensar Pegou Virou Bateu Né Porra Tem muita coisa Cara Muita coisa Entendeu Espero ter sido Claro aí Nesse tempo De live Deve estar acabando Aí Né Mas eu acho isso O quanto as pessoas Estão levando a sério O que elas aprendem Nos movimentos Descatar O quanto elas levam Fé naquilo O quanto elas Treinam Né O quanto elas O quanto elas Têm consciência De que na hora Da luta Né Você tem que estar ali Preparado Para derrubar Bater Para você pegar Juso Se precisar Não só abrir E bater Isso também Isso também Mas outras coisas Sabe Que o cotovelo Tem que ser uma arma De todas as direções Para cima Para frente Para baixo De fora para dentro Né De frente Todas as formas Vejo o karatê Como o senhor Vê Com muita riqueza De técnicas E complexidades Eu também Alex Eu acho Isso aí Acho que é muita coisa Sabe Porra Tudo é técnica Tudo é técnica Tu se fecha Tudo Né Sabe Depende do indivíduo Uns mestres Enxergaram isso Outros Passaram a vida Fera No sistema Só do Nakayama Nakayama foi muito importante Para a gente Acreditar que Nakayama É um tapado Pelo amor de Deus Não é isso Foi um grande mestre Só que Quando a gente repara Ele tinha uma visão Muito mais Né Diferente do açaí E do carasal Pá Carasal Pá Pá Né Mais Pum Tem Aquela Entendeu Sabe Aquela graciosidade É diferente Não deixa de ter Pá 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 Mas tem O gol E o ju Eu sinto mais Gol e ju Né É Contração Expansão No chotocando Canazawa E no chotocando Açaí Né Do que No de Nakayama Mas acho Sensei Nakayama Foi fundamental Para a organização Ensinou todo mundo Muito bem Sabe Instrução muito ampla Tanto é que Açaí e carasal Dentro da JKA Já eram O que eram A expressão já Estava pronta Lá dentro E ele jamais Discriminou Tá Então não tem Nenhum dos grandes mestres Da antiga JKA Que não Que de fato Não tenha sido Um grande mestre Assim como Nenhum dos que Estudaram na escola Xotocando E até mesmo Antes do Dojo Xotocando Né Da Xotocando No meu treinamento Particular Na minha visão Entenda a coisa Dessa forma Pra mim tem feito Bem Entendeu Eu acho Que o resultado É bom E tal Né Mas isso Não significa Que eu não Esteja treinando Que dentro Dessa expressão Que eu encontro Minha Não tenha A mesma coisa Que todo mundo Faz Cara Porque Os movimentos São os mesmos Talvez Eu não fique Tão robótico Eu tenho A preocupação Ali do De ter o Kimei Né Mas Eu gosto De lidar Com a fluidez Né Eu acho Que Para o meu Biotipo É bom Né Então não tem Gente que é Mais Pesada Vai ter Uma outra ótica O Karate Tem os dois lados O Karate Do seu Miyagi Do Karate Do Kobra Kai É Aquela analogia Que a gente brinca Né Do Kobra Kai Do Do Miyagi Né O Miyagi O cara Ensinava Através dos Cantar Ó Vai fazer Né Vai fazer Pá Pá Não é isso Tá Vai falar Pá 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 Né Ele Ensinava Através Dos Katar O que Que o garoto Ia usar O outro Já botava A mão na mata Defeleu Bateu Defeleu Bateu Defeleu Bateu Né Era diferente Duas metodologias Sendo que Aquilo ali Era tanto sudor Como eu já falei Para vocês O Kobra Kai Nem em Karate Era Para o americano Tudo é Karate Karate Coreano Chinês Mas era basicamente isso E Mas a metodologia Deles Né Né O ensinava A rei Lembra Ela Bateu Quando o cara Perguntei Que a Selmestre Falou Para o Daniel Se o Miyagi Te ensinava A rei Ela Já te ensinou A varrer Ela Ela Entendeu Quer dizer Cara São duas metodologias Diferentes Né O O Kobra Kai Ele ensinava Né O cara A ser maldoso Né A bater Para derrubar Né É uma coisa Verdadeira É É uma coisa Boa Acabou Mas tem que ter O coração Cara Tem que entender Por que Que tem os movimentos Estudar Independente De estilo Tá Cara Você pode ensinar O Karate Também O próprio Shotokan Com essa filosofia De entender Entendeu Por que Que está fazendo Os movimentos Tá Ainda mais O Shotokan Da SKI Que vai ter Os mesmos Movimento Lá Do Né A própria garça A SKI Tem hoje Esse movimento São bem Também Trabalhado Pelos adeptos Né Então Não há mais Tanta diferença Os mestres Cada vez mais Foram Né Tendo uma mente Aberta Salva aquele Cara Que é da JK E só treina Os 26 E há quem Dica Que eles vão Diminuir Iam deixar 21 Eu não sei Eu não sou Da JK Não sei Se é verdade Mas eu acho Isso Entender Por que Que está Fazendo O movimento Mas também Ter realmente Ei Ei Sabe O intuito Guerreiro Como tinha O Cobra Kai É a ideia Né É basicamente Isso aí Que ele falou Meu tempo Está acabando Amanhã Estou aí Para falar Mais De Karate Do Rose Tchau Tchau Tchau